Vou fazer mais uma última tentativa contra o dragão com o poder de utilizar aqui o sebo de sangramento. Oh, o sebo da ferida do dragão. Eu nem tinha percebido que eu tinha isso neste momento, porque isso causa dano extra contra dragões e é realmente algo bem excelente. Ok, vamos fazer isso aqui porque eu acho que vai fazer dano mais relevante aqui. Eu vou simplesmente ficar atacando o pé dele. A tradição de jogos 3D no qual você enfrenta dragões, de simplesmente ficar cutucando os pés de dragões até eles morrerem. Mas, como vocês podem perceber, tem um Link cachorro como montaria no mod que eu utilizei. E eu só estou confuso sobre isso aqui. Tipo, não faria mais sentido utilizar o lobo? Acredito que sim, mas tanto faz. Ok, vamos lá. Ok, boa tentativa. Quantas vezes eu vou ter que te acertar até você sangrar? Eu não sei. Mas, ok. Vou segurar com uma mão só, porque isso faz mais sentido. Ah, ok. Agora você vai fazer esse ataque. Oh, não! Eu fui atingido! Que trágico! E há quantas vezes eu vou ter que... Uh-oh! Uh! Poder dar um escarlate meio que instantânea. Uau, aquilo foi realmente instantâneo. Estou começando a achar que o meu plano mirabolante não funcionou. Uau, não consegui fazer um único sangramento contra ele. Isso me deixa triste. Mas, ao mesmo tempo... Mas, ao mesmo tempo... Mas, ao mesmo tempo, está na hora... Está na hora... Como é que eu acabei terminando falando ória ali, de alguma maneira? Eu não sei. Eu acho que existe, no espírito de todo ser humano, o instinto de rimar palavras, mesmo que isso não faça o menor sentido. Ok, a Grosso Messer é pesada, realmente legal. Vamos com a âncora. Ela é forte e legal e é isso que importa. Eu poderia explorar esse cantinho aqui de... Lingrave, definitivamente, mas não. Vamos em frente, por enquanto. Aqui, é isso que importa. Oh, e a propósito, esse aqui é um caminho que você pode utilizar para simplesmente... Ignorar o castelo do Tempezão. Isso é algo que você pode fazer. É algo realmente legal que você pode fazer. Porque, olha só para isso. Olha só para isso aqui. Tem outro caminho ali. Tem essa ponte. Você simplesmente passa. Só porque uma ponte está quebrada, não significa que ela seja intransponível. E a gente não pode ir pela ponte em si, mas tudo bem. Tanto faz. Livros de receitas do Guerreira Nômade. O que a gente ganha com ele, não estou interessado o suficiente para ler a descrição. Ah, deixa eu observar aqui. Tem uma árvore? Tem alguma coisa que importe aqui nesse cantinho? Sim, é um caminho. Mas, mais importante do que isso... Vamos ver se tem, sei lá, algum lugar que a gente possa assaltar. Aparentemente, não tem. Eu posso estar perdendo alguma coisa, porque... Espera aí, eu estou escutando. Eu acho que eu estou ligeiramente escutando uma cintilação aqui. Mas... Oh, yeah, definitivamente é uma cintilação... Ai! Cintilação observada. Quer saber? Vamos seguir ali por debaixo. Acho que eu posso retornar aqui com tranquilidade. Portanto... Simplesmente ter uma cinza de guerra ali é algo que importa mais neste momento. Oh, como é? Não! Eu me recuso. Yeah! Parede de tormenta. Oh! Isso é um tipo de aparagem? E eu acredito que esse tipo de aparagem, especificamente, é realmente ruim. Não aumenta a quantidade de quadros que você tem, nem nada, para ter a oportunidade de aparar, mas... É algo que existe. Isso não pode ser negado de maneira alguma, mas não deixa de ser um pouquinho decepcionante. Ok, se eu ficar observando todo o santo penhasco aqui, a gente não vai para lugar algum. A propósito da hora que a gente basicamente se entalou ali por causa de um... O que é você? Um esquilo. Um esquilo canguru. Honestamente, um esquilo canguru não seria um wallaby? E é, é possível que aquilo seja um wallaby. Faz sentido. Aqui. Que desse lugar fosse mais ou menos, de certas maneiras, australiano. Mas é, ok. Chegamos em Liurnia. A terra dos lagos. E a terra de uma quantidade realmente absurda de neblina. E maneiras irritantes se seguir em frente. Ei! Olha só quem a gente encontra aqui. Sim, tem alguém. Absolutamente alguém que não é a Irina, que pereceu alguns episódios atrás. Aham! Peraí, eu não... Olha, eu adoraria. Eu pensei que eu tivesse uma... Peraí, não tem uma no castelo de... O castelo que a gente acabou de fazer... Eu simplesmente acabei ignorando completamente. Ah, quer saber? Eu não cheguei até o final do teleporte ali. Então... Teleporte não. Caminho. Porque eu pensei em teleporte, porque eu não me teleportei pra lá. Mas enfim, nós temos uma lágrima. E nós temos... Um careca. Mas... Yeah, ele está interessando em... Ok, eu vou doar umas 10 runas. Sim! Com toda a certeza deste mundo. Ah... Nada disso aqui é realmente útil, mas tudo bem. E é, Academia de Haya Lucaria. É um lugar que eu definitivamente vou ignorar por um tempo. Seus continuativos, etc. Olha, honestamente... Oh, sem uma chave pedrilhante. Ok, você tem que simplesmente contar sobre Selen. E se você encontrar uma chave pedrilhante, você vai considerar que eu conheço. Eu sou uma chave pedrilhante. Mas ainda... Existe mais de uma chave pedrilhante? Eu não tenho certeza. Ok, sim, sim. Você a conhece. E isso pode ser relevante. Yeah, olha, eu acho que ela fez tudo isso. O que é esse isso especificamente que ele estava falando? Eu não tenho certeza. Mas... Ok, ok. Vamos... Vamos voltar pra cá. Não, minha pergunta. O... Gostou... Cansou de ficar atacando ele? Não. Com propósito, eu nem prestei atenção. Será que eu alterei... Não, eu estou com o golpe flamejante. Eu... Eu fiz alguns testes sobre cinzas de guerras... Ah... Entre episódios. E cheguei em, basicamente, conclusão alguma. Se bem que pra falar a verdade, eu acho que seria uma boa ideia colocar... Ah... Ok. Quer saber? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ignore. Yeah. Se eu não coletei uvas de chabriri até agora... Ah... Uva de chabriri. Que na verdade é um... Olho. Olho. Que... O povo quer dar para donzelas. De propósito. O que... Olha, eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. E o que eu tenho a dizer sobre isso aqui, isso é pura loucura. Mas... É... Olha só. Estamos aqui, imediatamente de volta. Só que numa graça diferente. Ah... Oh! Uma graça que eu tinha meio que completamente ignorado, de alguma maneira. Como é que eu consegui fazer isso? Eu não sei. Mas, definitivamente, o mapa não está também indicando nada ali. Mas... E aqui está... Oh! Um lugar onde a gente pode ficar preso. Mas, enfim. Cadê? Cadê você? Ok. A Yeta que procura a luz. É contigo que eu quero falar, com certeza. Aqui está uma... Abre aspas. Uva. Fecha aspas. Ela literalmente não falou nada sobre o gosto. Como exatamente você consegue consumir um olho humano e achar que é uma uva? Eu não tenho ideia. Mas ela conseguiu, definitivamente. Mas, ah... E aí, vamos... Vamos seguir em frente por aqui. Eu tenho um objetivo aqui que vai exigir que a gente siga em frente por um caminho meio longo. Então, vou dar uma explorada aqui nos lados. Mas o objetivo principal é de ignorar a maior parte disso aqui. Só catar alguns itens de vez em quando. Quer saber? Aquele pergaminho é bom. Provavelmente posso dar ele para o mago deprimido ali que não conseguiu fazer faculdade. E ele provavelmente vai dar alguma coisa para a gente de recompensa. Mas eu vou deixar isso de lado. Tipo, eu não sou inteligente o suficiente para me beneficiar disso. Ou pedra de aquecimento. Ou pedra de aquecimento. Ok, pedra de aquecimento é tipo algo útil que eu literalmente nunca usei em momento algum. Essencialmente, o que ela faz ali é... Sabe o... A piromancia que existia ali em Dark Souls... Espera no instante. Fora de artéria. A piromancia de Dark Souls que permitia que você recuperasse vida um pouco se ficasse perto de uma bola de luz que você soltasse. E é basicamente isso. Só que é algo que você consome. Ao invés de ser outra coisa que... Ok. Ou a propósito. E é. Vamos nos apontar primeiro para o mapa. Porque sempre um mapa será útil. Hum... Será que eu deveria ser pesado? Se deveria ou não, decidi que sim. Uau! Vocês realmente não fazem muito dano, né? E eu tenho que me lembrar que... Eu não estou exatamente super fraco. E também que... Como eu não estou lutando contra nenhum dragão nem nada... Eu posso, gente... Ficar aqui pesado. Ok. Quer saber? Eu vou simplesmente acabar contigo. Ótimo! Eu consigo setas. E tu também. A propósito. Aparentemente... É sempre uma boa ideia você correr enquanto você está agachado. Porque... Isso não aumenta a quantidade de som que você está fazendo. Por incrível que pareça. Por mais... Contra intuitivo que isso seja. Mas... Tudo bem, então. Rio de receitas. Atenção do Pedrinhante. Para falar a verdade. Não é justamente aqui em Lyurna que... É a zona principal das taxas de quadros infelizes. Eu vagamente me lembro de ser, mas... Ei! Olha só! Tem um vendedor aqui. Meu amigo vendedor, o que você tem aqui? Espera aí. Para falar a verdade, deixa eu... Ou tem uma quantidade razoável de runas ali, se eu desejar comprar alguma coisa ou precisar. Ok? Não perguntarei. Nós temos pedra de forja. Realmente bom. Cajado do astrólogo. Talvez bom. Estoque. Nada que me anime instantaneamente. Mas as pedras de upgrade, sem dúvida alguma, são algo bom. Espera aí. Dá para eu escalar aqui? Oh! Bom, se dava para eu escalar ali até o topo ou não, isso é irrelevante. O que é... O que é relevante, no entanto, absolutamente é este item. Em teoria, eu não sei se isso presta ou não. É um ramo do sacrifício. Ok. Está aí algo que eu provavelmente não vou utilizar em momento algum. Mas é... A maior parte desse... Oh! Meu, nem tinha reparado que eu estava sendo perseguido por inimigos aqui. Inimigos que não vale nem a pena enfrentar a proposta. Vamos simplesmente seguir aqui em frente e... Olha, é tão fácil você acabar ignorando boa parte... Bom, a maior parte desse lugar aqui. Que é tipo... Basicamente, sei lá... Bom, ser 90% é um exagero. Mas uma quantidade enorme desse lugar. Simplesmente um pântano sem nada. Sem nenhum ponto de interesse. É meio... Meio um pouco irritante de se explorar com consequência. Tem um... Olha o tamanho disso aqui. Isso... É... Poderia ser chamado de um oceano. Se isso não fosse... Se isso não fosse... Arraso. Eu acho que... Isso é a grande diferença. Bom, o mar, eu deveria dizer. Oceano... Oceano é um exagero. Isso aqui está... Tipo... Completamente separado do oceano. E eu estava... Exagerando demais. Isso aqui são ruínas. Mas... São o tipo de ruína que... Tem uns pontos subterrâneos. Depende se aparece no mapa ou não. Uou! Ei, ei, ei. Espera aí. Espera aí. Uou! Pode parar com os pães. O que você está fazendo? Volta aqui! Volta aqui! E tome... Uma âncora. Fique ancorado num lugar só. Ou arrependa-se. Ok. Será que... Eu acho que observar aqui a partir de cima... É uma ideia melhor do que simplesmente passar ali... Por entre as árvores e etc. Porque as árvores realmente bloqueiam muito bem a sua visão. Mas... Ei! Encontramos isso realmente legal. Ok. Com isto feito... Ai! É o que eu digo. E nós chegamos na ruína de lasquear. Ahá! Ah! As ruínas de lasquear! Yeah! Eu concordo. Eu absolutamente concordo. Considerando o spam existente ali. Ok. Ali onde tem o teleporte de speedrun. Que eu não sei se eu vou utilizar ou não. Isso basicamente permite que você pule boa parte aqui de Lyunia. Ou não! Ou absolutamente não! De modo algum! Não! 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 Nem tente nem pensar! Eu não vou continuar. Eu não vou me ajudar. Absolutamente não! Ok. Já morreu 10 horas atrás. Mas absolutamente não. De uma maneira ou de outra. Aquele inimigo é o pior do jogo inteiro. Ou não! Ok. Você, você não é um daqueles Nem você Eu simplesmente vi você Teleportando ali E o trauma retornou A minha mente Ok, muita calma nessa hora Vamos simplesmente sair Ignorando tudo e pronto Ok, respirar Aquele inimigo É potencialmente O pior Do jogo inteiro E eu acredito Que eu não estou exagerando Quando eu digo isso Porque, oh meu Deus Eu simplesmente não sei como lidar Eu não sei como lidar E eu prefiro Nem tentar Lidar Considerando o quão irritantes Aqueles camaradas são, mas isso ok Honestamente Qualquer lugar subterrâneo Aqui estaria Cheio de água E estaria Completamente afundado Eu imagino Mas eu acho que Mesmo assim Existe Algum lugar aqui Tipo Se são ruínas Que estão no mapa Tem com você acessar O subterrâneo Acredito que Essa é a regra Portanto Eu vou dar uma explorada O problema aqui é que Esse lugar é enorme E as ruínas Também são Isso Isso embaça as coisas Não há dúvida sobre isso Não foi minha intenção Apertar L2 Isso foi um puro Acidente Ok Tem cristais Por aqui Nossa Gente O fato de ter cristais Aqui provavelmente Sugere que Vai ter um item Ali no meio Oh Olha só Você aqui Ah Ah Provavelmente Oh não Um ladrão Ok Tudo bem Ouvirei o seu pedido Descansando numa casa abandonada Ok Então Vamos para tal Casa abandonada Honestamente Eu nem sei A que Ela está se referindo Porque isso aqui foi Tipo Uma missão Que eu tinha Completamente Ignorado Da primeira vez Que eu joguei o jogo A ponto de Não saber O que raios Há com Uma casa ou não Ok Aqui nós temos Um segundo mapa Mas eu vou Ignorar isso Por enquanto Uma casa O que você está falando Eu Não sei Ok Você me viu E portanto Você Deverá Perecer Meu Amigo Bom Ou Você não ficou Imediatamente Tonto com aquilo Honestamente Isso me enche De surpresa Ou sugere Que a âncora Não tenha Ok Não tem Tanto dano De postura Assim Estranho Muito Muito Estranho Ou isso Ou peraí Ah Eu não estou com Talismã De ataque Extra Ok Eu acho que Isso é o que fez O que você vai ter Patches Olá Sim Sim Acredito Ok Vamos ver aqui Tem Alguma coisa nova Com essa mente Eu nem sei se o inventário dele É atualizado Oh Sim Ok Sim 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 Oh 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 O que ele falou ali sobre o teleporte é que é verdade. Aquilo é o Pets falando a absoluta verdade. Você pensa, ah, não, ele tá contando lorota só pra fazer a gente morrer e dar risada na cara da gente. Só que não. Aquilo é sinceramente um atalho útil ali pra você pular boa parte do jogo. Então se você desejar... Quer saber? Ah, aquilo pula boa parte do jogo, não. Depende do seu destino. Eu acho que isso é a melhor coisa de se falar por aqui. Ok, tem um acampamento aqui. Será que eu estou afim de lidar com esse acampamento? Eu não tenho certeza, porque eu acho que não tem uma maneira de você subir até ali em cima, que é o que eu quero. É o que eu quero? Eu não sei se é o que eu quero. Hora de atacar esse acampamento. Onde nós temos os fãs número um de incêndios, eu acho. Ok. O que significa que... Não, 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 não. Vamos manter o escudo. E aí eu estou levando... Uou. Um dano aqui. Mas... Uou, peraí. Deixa eu... Eu quase morri. Ok. Isso é bem péssimo. Uou, por que eu estou segurando com duas mãos? Eu... Não apertei o botão. Eu discordo completamente disso. Eu provavelmente segurei por duas mãos ali. Peraí, tem uma estaca de marca aqui? Eu sinceramente estou surpreso com isso. Ok. Literalmente ali. Como é que eu não vi isso? Boa pergunta. Ok. Tentativa número dois. Dessa vez, que tal não morrer de maneira vergonhosa? Pimba! E imediatamente... Imediatamente... All. All. Imediatamente sou vítima de um combo. Quer saber? R1. Simplesmente sai spameando R1. Pra que pensar? Pra que utilizar o seu cérebro? Quando a opção de não utilizar o cérebro existe aqui. Ok. Bom, é só isso aqui no acampamento dos piromaníacos? Acredito que... Oh, peraí. Hum. Bom sempre você dar uma destruída nos barris nesse lugar. Quando eles impedem que você entre numa tenda. Por esse motivo. Não me lembro o que a carne seca manchada faz. Mas eu definitivamente não estou muito interessado em saber. Quer saber? Vou ignorar aquela turma ali. Vamos subir pra aqui. Peraí. Isso vai... Oh! Nos levar até aqui. Onde nós temos uma... Jaula perpétua. Que se eu não me engano. É... Uma das mais notáveis do jogo. Mas eu provavelmente me engano. Vamos... Deixar isso... Ignorado por enquanto. Devido a isso. A propósito. Nós temos esses inimigos pequenininhos aqui. Que são super irritantes. Por... Bom... Serem persistentes. E impedirem que você abra o mapa. O que absolutamente não é algo nem um pouco legal. Mas é. Vamos pra cá. Uma hora eles vão desistir. Mas eu não sei exatamente quando. Oh meu Deus. Esqueci completamente de pesquisar a solução ali pro quebra-cabeça da torre. Isso foi algo que simplesmente... Desapareceu completamente da minha mente. Ah... Bom... Isso é um acidente. Meu... Poderia ter chegado ali a partir do... Do saltão. Ok. Pensei que isso fosse me levar pra um lugar completamente diferente. Mas estava enganado. Hum... Tem alguma coisa por aqui? Algum... Não. Não. O item que existia foi o item que eu peguei. Tá na hora da gente lutar contra o chefe. Cárcere perpétuo dos malfeitores. E aqui... Onde nós enfrentamos... Onde nós enfrentamos... Eu não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Deixa eu simplesmente entrar... Oh! Ei, ei. Deixa eu entrar no DPS. Pode parar com isso, gordinho. Pode parar. Ei! Olha só! Você está atacando da mesma maneira. Quer saber? Parabéns. Parabéns pra você. Ok. Quer saber? Está na hora de escudo. Yeah! Oh! 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 Ok. Ok. Escudo é bom. Mas não é... Oh! Eu acho que eu vou acabar morrendo. Uma boa tentativa. Mais uma que não funcionou. Ok. Felizmente isso é perto de uma graça. Então posso simplesmente retornar. E ter uma estaca de marca aqui. Pra agilizar as coisas mais ainda. Mas... Quer saber? O DPS ali é uma boa ideia. Uma ideia que vai ser melhor ainda. Com esse sebo que eu tenho equipado aqui. Ok. Bora lá. Um. E dois. E você vai virar pó. Yohohohoho. Oh não! Ei! Foi uma bela tentativa. Uma... Será que simplesmente ficar spameando R1 é uma boa ideia? Hmm. Definitivamente um momento. Hmm. Ah, yeah. Eu vou simplesmente poder recuperar ali. Meu, que sacanagem que eu desperdicei um negócio de sangramento ali. Mas honestamente eu não vou utilizar isso com frequência o suficiente. Ou morrer vezes o suficiente pra isso ser um problema. Tipo, eu posso spamear isso aqui? Sem dúvida alguma é uma estratégia válida. Mas depois eu tenho que cair fora. Ok. Peraí. Deixa pra lá. Eu simplesmente fui sortudo pra caramba da primeira vez. Olha só. Olha só pra cara dele. Simplesmente... Ahn... Hmm. E se eu pegar algo... Ok. Não, não, não. Vamos deixar isso de lado. Tô simplesmente surpreso que eu tô recebendo tanto dano aqui nesse momento. Mas eu não preciso de ter tal surpresa aqui, não. Ok. Tá na hora. Eu vou simplesmente aplicar um belo do R2 seguido por um belo do R2 seguido por... Oh. Oh, uau. R2... É uma bela de uma ideia. Oh! Explosão impressionante. Ok. Belo do R2. Então caiu fora. E aplica um belo do R2. Com um belo do R2. E um R1. E você já era. Pois é. Simplesmente jogue inteligentemente que vai dar certo. Oh! Chama do Deus caído. Isso definitivamente é algo que poderia ser... Não, pra falar a verdade, isso não é nem algo realmente muito bom, né? Eu não tenho certeza, mas... Ok. Bom. Malfeitor derrotado. É isso que importa. Ok. Se eu continuar seguindo por aqui, acredito que isso aqui não vai nos levar para lugar algum. É simplesmente um beco sem saída intransponível que... Nesta mente, até onde eu me lembro de quando eu joguei Elden Ring pela primeira vez. É simplesmente um beco que demorou horas e horas e horas pra eu chegar ali no fim. E é, olha só pra isso. Mas eu acho que, no mínimo, deve ter, sei lá, um túnel ou algumas catacumbas ali na esquerda. Porque... Olha só pra esse canto. Isso é um canto ali em frente que realmente diz... Segredos por aqui. Ou sei lá, eu tô completamente enganado. Bom, tem morcegos ali. Tem morcegos, mas não temos segredos. Ok. Perto desses morcegos. Será que a gente encontra algum item? A gente encontra cocô. Isso... Não é útil. Bom, útil para fazer dardos venenosos, talvez, mas... Isso não foi nada bom. Oh! E aqui nós temos um pandano venenoso. O favorito de todo mundo. Ok. Eu meio que quero encontrar a tal cabana... Que a Raya tinha feito referência. Porque eu quero fazer aquela missão ali. Mas... Hum... Pera aí. Ah, eu não sei exatamente pra onde ir aqui. Ok. Eu vagamente me lembro... Oh! Pera aí. Isso aqui basicamente são os arredores de Raya Lucaria. Que a propósito sim, todo mundo no planeta Terra fez referência a Pokémon aqui. Todo mundo. Eu imagino... Eu imagino... Oh, qual é? Ainda estava recuperando o meu vigor. Sério? Só isso? Uma borboleta latente? Eu pensei que eu fosse... Consegui um item aqui, mas... Yeah. Considerando que isso aqui são as paredes sobre... A academia de Raya Lucaria. Isso aqui é um lugar realmente grande. Muito, muito grande. E, inclusive... Tem uma caverna aqui nos arredores. Até onde eu me lembro. Ou isso eu estou observando a parede completamente errada. Mas, considerando a quantidade de tempo que eu utilizei no passado, simplesmente contornando esse lugar em busca de chegar ali sem saber o que fazer. Eu acho que eu estou correto. Ou será que é pra lá? Nessa mente eu nem me lembro mais. Eu já dei uma volta completa. Eu acho que eu já dei uma volta completa. Yeah. Isso é uma volta completa. Ok. Foi uma bela tentativa, mas infrutífera, no fim das contas. Ah, eu já... Ia, provavelmente encontrei aquilo. E eu não estou vendo cabana nenhuma. Seja lá qual cabana abandonada, seja a cabana que estivesse sido referida, Eu não sei qual é. Ok? Nenhum segredo aqui no meio. Nada por aqui. Ohô! Mas nós encontramos uma graça. Uma graça que... Bom, no mínimo serve como ponto de referência. E tipo, todo santo ponto de referência aqui é algo bem importante, considerando quão fácil é você se perder. E é ali em cima. Como é que eu chego ali mesmo? Continuo sem me lembrar. Ok. Não, não, não. Não é pra lá que eu quero ir. É pra cá que eu quero ir. Aquele segmento ali em cima, que eu disse que demorou uma eternidade pra eu encontrar como chegar ali em cima. Ainda vai demorar, sei lá, vou chutar uns 30 episódios para chegar ali. Será que eu vou estar completamente certo ou errado? Eu não sei. Mas, vocês estão vendo aquilo ali? Aquilo é um motivo para equipar um arco. Quer saber? Eu vou... Oh! Oh, não posso usar o arco grande da Tervor. Isso me deixa triste. Eu vou... utilizar esse arco... para... estourar isso, porque assim... nós imediatamente ganhamos um item. Simplesmente... Estoura o balão, ganha uma runa dourada. É como se a gente estivesse jogando um estágio especial de Sonic. Peraí, pra falar a verdade, eu acho que aquela parede que eu estava explorando não era a parede de Raya Lucaria. Porque ali está a Raya Lucaria. E aquele paredão que a gente estava encontrando era simplesmente uns pilares ali. Ok. Portanto, eu acredito que eu estou correto sobre os túneis ali, mas sem certeza nenhuma. E é basicamente nessa parte mais aberta, aqui do pântano, é onde a gente encontra alguns desses balões. Eu me lembrava de ter uma concentração maior daqueles balões por aqui, mas eu não tenho tanta certeza aqui, para ser perfeitamente honesto. Ponto de interesse adquirido. Ok. Temos vários pontos de interesse adquiridos aqui. E quer saber, eu vou simplesmente remover isso aqui, porque no momento não é super útil. Mas, é, a gente tem esse lugar aqui, que eu acho que é outra daquelas torres, mas eu não tenho certeza disso. E a música ficou super dramática de repente. Ok. Torre do Prosélito. Torre do Prosélito. Torre do Prosélito. Ok, eu vou ter que me preocupar em encontrar aquele gesto para conseguir fazer qualquer coisa ali. Algo que definitivamente me preocupa um pouquinho. Mas vamos deixar isso de lado no momento. O propósito está chovendo. Mais uma coisa para facilitar a gente enfrentar aqueles inimigos de fogo. Porque isso dá simplesmente resistência passiva, acho que de 10% a fogo. Que, é claro, se acumula multiplicativamente e significa um aumento de defesa bem maior do que você realmente imaginaria. Mas, ok. Está na hora da gente bater numa árvore. Eu meio que estava prestes a utilizar resina ali, mas... Qual é? Isso seria algo estúpido. Ai, a propósito. Simplesmente manda a Vênus R2. Ok. É certo quando isso acontece. Ou ele não tem o ataque extra aqui. Isso é simplesmente perfeito. Ok. Recupera um pouquinho a vida. Bom, vigor, para falar a verdade. E você basicamente já está derrotado. Ok, bela esposa. Ou! Ou, 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 deixa. Deixa para lá. Deixa para lá. Eu completamente esqueci qual era o ataque que ia causar a perseguição ali de luz. Ah! Qual é? Isso aqui não é nem algo difícil. E eu consegui transformar num desafio. Ok, tudo bem. Vamos lá de novo. Deixa eu simplesmente saltar aqui. Ok. Pelo no R2. Rola. R2. Espera. Ok. Muito legal o jogo bloqueando completamente a minha visão. É o meu favorito. R2. Ok, perfeito. E contra-ataca. Ei, ei, ei. Contra-ataca. Contra-ataca, jumento. Ok. Eu estou morto. Não, não estou. Ok. Isso foi uma tremenda numa sorte. O que aconteceu ali, considerando o meu erro. Ok. Dá uma pisada. R2. Rola. Rola. Oh, roletade. Ok. Vai fazer o quê? Mais um. E mais dois. Ok. Eu deveria ter carregado aquilo completamente, mas tanto faz. Avatar da Tervor e derrotado. Ok. A música meio que cortou um pouquinho cedo, mas... Oh, só 5.800. Ok. Lágrima de Cristal Cerúlia e Cristal Rompida. Acredito que essas duas lágrimas aqui não vão ser muito úteis pra gente. Eu acho que a Cerúlia potencialmente seria boa. Mas eu não vou afirmar nada neste momento aqui. Meu, eu tinha esquecido simplesmente da absoluta enormidade dessa área. Simplesmente tô meio que tentando fazer um caminho mais direto por aqui, mas... Absoluta enormidade. Que não pode ser realmente exagerada. Pena que boa parte disso aqui é... Oh, 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 oh! Eu acho que tem... Oh! Eu acho que tem coisa boa aqui. Ok, agora... Aham! E ganhamos dança de espada. É bom? É ruim? Eu não tenho certeza. Mas aqui nós encontramos... Catacumba, certamente. Não é verdade? Sim! Ok, espero que tenha alguma coisa boa aqui. Ah, quer saber? A primeira coisa que eu devo fazer aqui é simplesmente... Equipar escudo. Porque, tipo... Simplesmente estar numa catacumba já sugere que a gente deve fazer isso aqui mais lentamente. Propósito, eu discordo. O jogo tá dizendo o fim da estrada ali, mas... Isso certamente ainda é o começo da estrada pra gente. Isso é sem dúvida alguma. Ok. Acredito que, pelo fato da gente estar em Lyunia, isso aqui já vai ser bem mais longo do que a gente costuma ver por aqui. Peraí, sério? A alavanca é a primeira coisa que a gente encontra? Talvez isso aqui seja bem rápido. Mas, é. Acredito que, pelo fato... Disso já ter sido tão simples imediatamente, tem uma parede aqui. Hum. Ok, não detectei nenhuma parede oculta ali. Mas, quer saber? Eu acho que quando eu utilizei isso aqui lá em cima, eu já abri essa parede oculta. Correto? Correto, tem cara de ser correto. E tem um item aqui, que sugere, novamente, que eu estava correto. E eu posso seguir em frente. O que leva a gente pra cá e permite que a gente termine isso aqui. Ok. Eu acho que esse era o quebra-cabeça. Você tinha que liberar uma parede ali, e era somente isso. Mas, eu não tenho certeza. E eu vou remover esse sebo aqui, pra eu não consumir ele por acidente. E agora? Oh, Lesma, Invocadora de Espíritos. Eu acho que eu tenho que simplesmente encontrar a Lesma. Oh. Oi, Lesma. Como vai você? Invisível, aqui. Oh, qual é? Deixa eu acabar logo contigo. Pois é, ela basicamente teleporta ali, e... Tem esse cavaleiro do Crisol, que tá tentando ser um problema. Mas, eu sei exatamente o que fazer. Isso... Isso é uma boa luta de gimmick. E a gente consegue, sim, ser difícil de ser o pedrilhante, que acredito que não é super bom. Ok. Com isso concluído, vamos ver o que a gente encontra nos outros lados ali. Porque, nunca se sabe quando... Pera aí. Ok, tô indo no lugar certo. Nunca se sabe quando uma catacumba pode ter algum item importante escondido, onde você não acredita que encontraria. É, eu acho que, tipo, metade da catacumba a gente ainda vai encontrar. Eu tô vendo o item roxo. Oh. Mas, hein? O que você tava tentando fazer, camarada? Eu não sei. Mas, ok. Fragmento de osso humano e... Báculo de cão de guarda. Pera um instante. Eu quero dar uma olhada nisso aqui. Oh, sério? É uma arma colossal... Que... Exige bastante força, mas não inteligência? Sinceramente, isso é algo que me surpreende um pouquinho. Mas é algo que deve ser dito sobre as armas colossais. É que elas... Elas são um pouquinho decepcionantes. Em termos de... Dano de postura. E algumas armas mais velo... Uou, uou, uou. Algumas armas mais velozes acabam sendo melhores de se utilizar pra quebrar a postura de inimigos. O que parece absurdo. Mas... É o que é. Ok, temos um baú. Mas certamente tem algum... Ah... Sabia que ia ter uma estátua ali. Tipo, você não simplesmente faz algo assim sem fazer isso ser uma emboscada. Ok, uma emboscada dupla. Ok, você não acordou? Sério? Ok. Se vai dormir no ponto... Eu te acordarei. Ok, acabou? Acabou? Acredito que acabou e nós conseguimos... Oh, cinza de soldado de Raio Lucario, que... Ok. E agora... Retorno para cá. Honestamente, eu acabei indo bem mais a oeste do que eu imaginei que eu acabaria indo. Novamente, esqueci. Quer saber? Liurnia? Simplesmente por virtude de ser um lugar tão imenso. É um lugar que é fácil você esquecer de alguns detalhes. Porque... E ah, tem muito espaço vazio aqui. Com alguns pontos de interesse jogados como se fossem granulado por cima de um bolo. E... E ah, parece uma distribuição meio aleatória. Cabana? Oh! Invasão? Invasão. Eu sei quem irá nos invadir. É... Edgar! O Vingador! Também conhecido como o pai da Irina. Ele... Ele ficou um pouquinho pinel. Depois da filha dele morrer. Então ele se tornou o Vingador. Não sei... Se... Você seria aceito na equipe. Mas olha, ele... Ele é um admirador aqui. A labarda de cavaleiro banindo mais oito? Espera um instante aí, meu amigo. Arma mais oito não é bolinho, não. É mais destreza do que qualquer outra coisa. Bem, tem... Oh, isso aqui já tem... É... É afiado? Eu acho que é. Huh. Mas ok. Tá aí algo que a gente precisava fazer. Por que ele tinha uma uva de Xabriri? Oh! Eu acho que... Eu compreendo parcialmente... Oh, sério. Ainda não utilizei isso. Parte da... Da história que tipo... Ele ressuscitou a filha com os... Olha, Xabriri tá caçando mais porque é o que ela tá pedindo. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Mas agora está na hora... De utilizar uma espada imensa que eu não tenho força pra utilizar. A não ser que seja empunhado com as duas mãos, que é o que eu farei. Yeah! É... Ok. Isso aqui é um R2 melhor do que o de costume. Ok. Onda de destruição. Oh! É algo que parece bem bom aqui. Ah... Deixa eu ver. Isso está mais dois. Ok. Beleza. Só preciso de uma pedra sombria mais três. Isso pode ser a arma principal que a gente vai continuar utilizando aqui. Mas eu não sei o quão cedo isso será obtido. Ok. Não. Tipo... Eu tô passando tão diretamente por isso aqui justamente por causa disso e... Ahn... Uau! Isso é uma quantidade alta de escaravelhos mágicos por ali. Ok. Você! Oh! Você se teleporta. E eu tô escutando a cintilação. Mas... De qual tipo? Ok. Aquele escaravelho vai ser irritante, não é? Yeah. Eu provavelmente não vou nem pegar a magia que ele tem. Mas... Ei. De um modo ou de outro... Ahá! Yeah! Isso é uma pedra de forja sombria. Ok. Bom saber que... Escaravelhos que teleportam não somente dão magias. Isso. Oh. Será que eu deveria... Tentar lutar com esse cantor? Talvez você tenha algo interessante. L2! R2! R2! Ok. Eu consegui um item. Oh! Runa dourada 6? Quer saber? Valeu a pena lutar contra ele. Ahn... Eu vou ignorar todo mundo aqui. Desculpa por ter... Interrompido... A sua arte ali, mas... Eu vou simplesmente seguir por aqui. Não... Não se incomodem. Ok? Não se incomodem. Eu vou simplesmente... Seguir aqui. Tudo bem. Ahn... Essa torre... Que existe ali em cima... É uma torre que eu vou ignorar no momento. Porque você precisa... Bom, isso não é uma torre. É uma... Variedade de telepotes. Acho que isso é uma boa maneira de descrever aquilo. Porque exige que você tenha um monte de pedras. Escudo de água-viva. É um escudo realmente bom. A propósito. Porque te dá um buff... Único. Que te deixa mais forte. E quer saber? Deixa eu dar uma olhada nesse escudo. Isso exige... Destreza? Sério? Ok. Não era o que eu imaginava. Mas acredito que aquele é o escudo grande e mais leve que existe no jogo. E dá bons benefícios. Ok. Deixa eu... Deixa eu testar... Oh, não, não. Ei, ei. Parem com isso. Vocês já estão sendo imediatamente irritantes. E não estão me deixando testar o... Ok. Cachorro. Oh, isso é bom. Isso é bom o suficiente para me dar vontade... De aumentar a quantidade de FP que eu tenho. Porque... E eu acho que eu só posso utilizar isso o quê? Umas três vezes. Que é uma quantidade decepcionante de vezes. Oh! Peraí. Sério? Um R2 completo faz uma onda de gravidade acontecer? Oh, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, não. Mas isso me deixa feliz. Ok. Nesta mente, eu... Nem me lembrava da existência desse acampamento aqui. Oh, pare! Pare com os tirinhos de magia, por favor. Eu não estou interessado nisso, não. De modo algum. Eu estou sem o escudo. Se eu tivesse o escudo, isso aqui estaria melhor, mas não. A partir daqui... Olha só. Ele é ali longe, sendo covarde, etc. Ok. Eu posso seguir em frente por aqui. E é meio que a melhor coisa que eu poderia fazer. E, quer saber, aquilo só faz a gente subir por ali. Então... É, é. Vamos... Vamos ignorar aquela turma por enquanto. Oh! Mas essa turma... Eu não vou ignorar. Ok. Isso aqui é uma turma meio que grande. Então, vamos cautelosamente acabar com todos. Ou será que a melhor coisa seria... Não. A melhor coisa seria isso. Simplesmente vamos cavalgar por aqui. Oh, não! Oh, peraí. O plano não deu certo. O plano não deu certo. Torrent é facilmente atordoável. Se eu simplesmente passar dessa maneira. É! Ok. É isso que eu queria. Ok. E agora... L2. Oh! L2 não fez nada. Fascinante. Ou será que eu simplesmente não tinha energia suficiente? Ok. Eu... Eu não tinha vigor. E isso foi o que foi o grande erro. Ok. Pensei que isso fosse, sei lá, um soldado de fogo. Não... Um... Uh-oh. Não um cavaleiro de Godric. Peraí. Isso... Esses não são cavaleiros de Godric. Ah, tudo bem. Ok. Aquele cara... No cavalo. É um problema maior. Isso é certamente uma verdade. Mas tudo bem. Vamos metodicamente acabar com todo mundo. Porque assim é melhor. Ok. Não, não, não. Você não vai me atacar coisa nenhuma. Ok. Agora só falta... Você. Uh... Você. Uh... Uau. Aquilo foi o suficiente para atordoar aquele cara. Muito bom. Em teoria. Ok. Qual é? Chega. Chega disso. Ai. Ok. Vamos ver. O suficiente... Ai. Quer saber? Tome essa. Ei. Meu. Isso é tão legal de se utilizar. Oh. Ok. Pena que com os meus níveis isso não é exatamente a melhor coisa do mundo. Ok. Acabei com essa turma. Isso foi bom indubitavelmente. Mas eu estou interessado naquele baú. Ok. Bora lá. Tem uma quantidade bem menor de inimigos aqui de se enfrentar. Então isso vai ser mais rápido. Ok. Mais um. Tome essa. Eu acho que aquele cara que estava voltando em outra direção não tinha nada a ver com o que estava acontecendo aqui. Mas tudo bem. Ok. Hora de simplesmente enfrentar esses trolls e ver o que eu ganho com isso. Ah. Quer saber? Deixa eu testar esse... L2. Ok. Foi respeitável. Mas não foi a melhor coisa do mundo. Meu. Ainda bem que esses são fáceis e tipo... Você não é enfrentado por dois inimigos de uma única vez. Tô gostando bastante dessa arma. Ela vale a pena. Ela realmente vale a pena. E tipo... Não tô nem... Com as maneiras melhores aqui de se utilizar isso. Tô com tudo bem baixo aqui em termos de força e etc. Ó. Qual é? Qual é, jogo? As vezes você simplesmente erra com facilidade ali quando você não deveria, mas... Tudo bem. Oh! Isso foi uma boa troca. Quer saber? É porque eu não estava travado. Acho que estar travado ali é algo que facilita muito as coisas. Ok. Deixa eu reequipar aqui a balestra. Porque tem alvos de tiro ao alvo ali em frente. E isso é espada de cavaleiro cariano. É. Acredito que isso não é exatamente algo que me beneficia no momento. Ah. Tudo bem. Chegue mais ou menos próximo. E sucesso. Oh! Vocês viram? O céu meio que se alterando ali. E isso foi um dos momentos de todos os tempos, definitivamente. Huh. Eu tô um pouquinho curioso sobre aquele lugar no centro. Ok. Vai atirar ou não? Oh! Eu... Eu tava sem flechas. Ok. Eu vou utilizar aquela graça ali, mas... Pera aí. Eu tenho... Tenho isso aqui. Para eu utilizar no momento. Ok. Fantástico. Isso aqui é fantástico também. Perfeito. Ah. Só falta mais um balão. Ok. Talvez tenha mais alguns ali dando a volta, mas... Eu realmente não tenho certeza. Oh! Isso aqui é um quebra-cabeça. Mais uma daquelas torres de quebra-cabeça famosas por aqui. Hum... Oh, não. Tem lagostas ali. Tem lagostas ali. Eu tô fora. Eu não quero lidar com lagostas. Hum... Lembra quando eu tinha dito... Que aquele inimigo que eu tinha obliterado era o pior inimigo do jogo inteiro? Hum... É meio que uma disputa entre as lagostas e aquele inimigo. E é uma disputa acirrada. Não é uma disputinha que não é nada, não. Ok. Vamos comprar briga com aquela lagosta. Ou eu posso simplesmente passar por ali e dar meia volta. Eu poderia fazer isso. Eu não ganho nada lutando contra essas lagostas. Ok. Só uma pedra de forja 2 e eu vou dar meia volta e cair fora daqui. Tipo, essas provavelmente são as lagostas mais fracas do jogo inteiro. Mas eu não quero comprar briga com elas. Ok. Vamos ver. Essa torre aqui. Qual é o quebra-cabeça dela? Ok. Você chega aqui. Está bloqueado, mas... Oh! O quebra-cabeça aqui não há quebra-cabeça. Procure 3 animais sábios. De novo? Bom, pelo menos... Eu já encontro um bem fácil aqui. Animal sábio 1 encontrado. Será que significa que é fácil aqui comparado àquele outro? Eu sinceramente nem me lembro dessa torre. É, eu encontrei uma tartaruga ali. Realmente legal. Ah, quantas outras... Eu... Será que é caso de... Quero saber. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Vamos continuar... Aqui a oeste. Que foi a direção que eu decidi explorar aqui primeiro. Se não, vou simplesmente ficar doido ali procurando tartarugas. E nós temos mais uma graça aqui. Ainda bem que tem um monte delas por aqui. Caso contrário, isso acabaria sendo bem irritante. Ok. Isso é... Folha de folha... Isso é... Oh, mapa de Ljurnia oeste. Ok. Uau. Eu completamente por acidente acessei o mapa. E ainda tem o mapa de Ljurnia central. Ali também, porque... Como eu disse... Esse lugar é imenso. Não encontrei o subterrâneo... Das ruínas de Laskar. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. Mas ok. Temos... Ruínas do território real aqui. E uma estaca de Marika. Oh, não. Oh. Ok. É só isso. A gente vai encontrar inimigos que se teleportam por aí. Porque se for esse o caso, não tem problema não. Eu vagamente me lembro. Ahá! Vocês escutaram? Iji, perdoe-me. Ok. Tanto faz. Mais ou menos por aqui... Eu acho que tinha um chão. Ilusório. Ah, cachorro. Ok. Bom, isso é um lobo. Não é um cachorro. Mas quer saber? Tanto faz. Continua sendo... Um problema... Irritante... De se enfrentar. Especialmente se eu errar a maior parte dos meus ataques. Ok, ok. Tanto faz. Eu só quero... Encontrar... O caminho subterrâneo. Ou sei lá. É uma parede aqui do lado. Mas tipo... Vocês escutaram... O efeito sonoro incrivelmente alto... Que tinha ocorrido ali. Aquilo é uma indicação. Um sinal... De que eu... Pelo menos ativei o que eu estava procurando. Talvez esteja mais pra cá. Oh, peraí. Acho que tinha um item. Era só a luz... Do sol. Ok. Tem... Tem uma graça ali, mas... Qual é, jogo? Cadê... O que eu estou procurando? Sinto que eu estou dando volta. Ai! Volta sem chegar ao lugar algum. Honestamente, tem algumas partes dessas ruínas que costumam... Ficar um pouquinho mais... Ocultas do que o resto. Quer saber? Tanto faz nesse exato momento. Porque nós encontramos... O que eu queria encontrar. Olá, Iji. O que te traz pra cá? O fato de você ser o ferreiro. E é uma demonstração seria incrível. Mais importante do que isso... Pedra de Forja Sombria 3. Oh, e tem pedra... Ok, eu já tenho pedras sombrias de Forja 4 aqui, mas... Yes! Ok. E agora... Se cuida! Quando eu estou absorvido em minha smithia... Oh, ok. É, o lore... Definitivamente. E a armadilha é uma séria armadilha. Ok, Blythe me enviou. Você fez isso. É uma ocorrência rara. Para um tipo de sensação de Gara Hapsi... Mas, em qualquer momento... Eu tenho algo. Ok. Eu vou explicar o que você usa. Certo, certo. Beleza. Ok, vamos... Vamos ver aqui. Eu ainda tenho certeza que tem algo que eu havia ignorado aqui, mas... Espera aí. Primeiro deixa eu testar o dano. Cinquenta e sete? Espera aí. O quê? Que raio de resistência a dano é essa? Oh! Não estava segurando com ambas as mãos. 385 no ataque correndo. E... Ok. Quer saber? Está todo mundo fugindo. Eu não estou nem aí. Eu vou simplesmente ficar... Olhando para o chão aqui. E eu acho que eu vou poder... Encontrar uma silhueta. O problema é que com... A turma... Que está se teleportando por aqui constantemente... Eu provavelmente não vou... Prestar atenção suficiente. Onde eu devo prestar atenção? O que é um problema? Qual é? Eu sei que tem um lugar. Tem que ter um lugar. Tipo, o jogo até... Permite que você... Invoque... Uma... Cinza ali. Portanto, tem que ter. Tô cego. Simplesmente não estou prestando atenção suficiente. Ou será que... Oh! Pronto de cristal com orvalho. Honestamente, eu nem sei para que isso presta. Mas qual é? Tipo, eu escutei aquele efeito sonoro extremamente alto. Imediatamente significando que eu tinha aberto alguma coisa. O problema é que eu não estou encontrando. Será que isso se desfez? Olha, é impressionante como é fácil esconder algo desse jeito aqui. Sabia que pelo menos eventualmente eu ia ficar super perdido aqui de alguma maneira. Eu meio que estava, sei lá, querendo enfrentar um chefe por aqui. Mas considerando o quão perdido eu estou no momento. Eu vou simplesmente ficar zanzando por aqui sem saber o que fazer. O que não é o ideal. Então... Então vamos deixar isso para lá. Vamos... Utilizar... Tudo isso? É, tudo bem. Tudo isso de uma vez. E vamos continuar melhorando essa arma. Sim, sim, sim. Pode fortalecer, por favor. Pedra Sombria 5. Pedra Sombria 6. E... Uau! Eu ainda tenho oportunidade de fazer um outro upgrade ali. Sim, sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Melhore mais ainda esta arma aqui. Ok? E com isso... Oh, eu não tenho a Pedra Sombria 7. Isso foi um acidente. Mas quer saber? Tem um vendedor aqui. Isso é algo bom. Não, Patches. Esse Mercador Nômade. Espera aí. Esse cara não estava vendendo uma tocha? Uma lanterna? Isso significa que eu posso comprar múltiplas? Ah, sim. Lampião. Huh. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Livro de receitas. Pedras de forja. Tudo adquirido. Fantástico. Mas eu meio que estou interessado, aqui no momento, em insistir na minha teimosia. Agora que eu dei uma melhorada extra aqui nessa arma, acredito que eu vou ter uma chance melhor de enfrentar... Oh, o que eu estou fazendo? Não, não, eu desperdicei. Ah, quer saber? Tanto faz. Tanto faz ter desperdiçado ali. Ok. Vamos lá. 859. Isso realmente não é muito. 877. Yeah. Yeah. Isso... Isso é lento demais. Bom. Foi uma bela tentativa. Quer saber? Isso até que está respeitável. Yeah, yeah, yeah. Isso é dano respeitável. Ok. O fato de eu estar rolando pesado não é legal, mas o dano é respeitável. Isso é um bom R2. Oh, qual é? Eu quase atingi a cabeça dele. Oh, droga. Oh, peraí. Ele sangrou. Aquilo parecia com ele sangrando. Hmm. Ok. Não vai utilizar a vaporada. Bom. Oh. Ok. Aparentemente isso não foi uma rolada boa o suficiente. Olha. Ok. Ficar atrás dele costuma ser bom. Oh, qual é? Eu errei? Sério? Ok. Tenta dar a pisada. Ele consegue dar a pisada. Parabéns. Ok. E agora eu caio fora. Salta R2. Oh, o que você está fazendo? Ok. Yeah. Isso que eu queria. Pimba. E agora bafo. Yeah, yeah. Meu, isso tem um alcance absurdo. Olha só pra isso. A neblina absoluta de podridão ali. Ok. E agora você está voando. Ok. Só pra isso. Oh. Ok. Tentar sair fora ali no torrent não é uma boa ideia. Bom de se saber. Ok. Ela está sendo agressiva demais com isso. Mas é. Ficar atrás dele. E... Oh, qual é? Eu estou errando tanto. Quer saber? Eu acho que o maior problema aqui é que ele é grande. Ele é maior do que os outros dragões que a gente enfrentou. Tipo, estou correto sobre isso ou errado? Não sei. Mas parece. E podridão escarlate. E lá se vai esta chance. Bom, eu podia ficar... Ou isso fez muito mais dano do que eu imaginava. Aquilo fez muito mais dano do que eu imaginava. Peraí. Por que eu tinha feito tanto dano ali? Alguém pode explicar por que eu tinha feito tanto dano ali? Por que eu não entendi por que eu tinha feito tanto dano ali? Ah, quer saber? Deixa eu... Ok. Com isso... Quer saber? Ficar completamente nu não é uma boa ideia. Ok. Traje de tecido. Vamos fazer mais uma tentativa. Novamente insistindo na teimosia. Ok. Qual é? Eu queria ter dado um saltão ali. Ah, tanto faz. Ok. Oh. Quer saber? Isso é mais respeitável. Isso é mais respeitável, sem dúvida alguma. Ok. Honestamente, eu costumo não achar a melhor ideia do mundo. Combate montado. Mas, nesse caso, está funcionando muito bem. Ok. Você vai voar. Eu vou ficar aqui. E, é, ele me erra completamente desse jeito. O dano é alto. Oh! Mais... Oh, torrent. Isso não foi ideal. Ok. Cai fora da baforada. E, é, talvez se eu continuar com a mira destravada, isso vai ser bom. Ok. Ele não vai me atingir aqui. Oh, eu também não vou atingir ele. Quer saber? Eu classifico isso como um empate aceitável. Ah, por favor, não. Ok. Isso foi bom. Ok. Eu percebi uma coisa. Se você estiver ligeiramente no ar, enquanto você tenta atacar, Ah, o aperto de botão simplesmente não registra. E, como consequência, você fica meio perdido. Ok. Mas... Sim. O alcance daquilo foi insano? Ok. Isso realmente permanece sendo lento, mas funciona. Ok. L2. Ok. Eu acho que daria pra eu atacar ele um pouquinho melhor ali. Tipo, atacar tipo três vezes, pelo menos. Não, não, não. Isso não... Não acaba processando dessa maneira. Oh, não, não, não. Nada de podridão, Scarlet. Deixa meu cachorro em paz, por favor. A propósito, esse não era nem o mod para o torrent que eu ia utilizar aqui. Eu ia utilizar outro, só que ele travou por algum motivo que eu não compreendo. Mas... Uma coisa que eu realmente gostaria que existisse aqui em termos de mods, e eu estou decepcionado por não existir. Ok, isso passou perto. É um mod de chocobo para o torrent. Tipo, eu não sou o único que acha que isso deveria existir, não é? Aí vocês diriam, mas um chocobo é bípede. Eu acho que isso não funcionaria, não é? Oh, ok. Isso é o que eu queria. Ok. Estamos quase no fim disso aqui. Ok. Isso foi arriscado, mas tudo bem. Ok. Cai fora e não seja pego pela podridão. Tipo, que tipo de alcance é esse? Eu não sei. Eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase morri. Eu fui apressado e eu quase morri. Tchau. Ok. Hora de imediatamente saltar fora. E dessa vez utilizar de propósito. Ei, 49 mil e etc. Não foi tão alto como eu gostaria, mas... Ei, tudo bem. O esforço finalmente acabou compensando. Ah, ok. Hora de subir. Ok, vamos investir em fortitude. Isso é simplesmente útil demais. Ei, tudo bem. Música...